Boa noite turma, tudo bem? Israel Drive passando para deixar mais uma dica hoje para vocês. Hoje a gente vai falar da lei 13.103 barra 15, não sei se muitos conhecem, mas nada mais é do que a obrigatoriedade do exame toxicológico. Para todos nós que temos a habilitação profissional, categoria C, D e E, está sendo obrigado agora a estar fazendo esse exame. O que é importante se atentar? Você tem 30 dias para a renovação da sua carta, só que esse exame tem uma data que se eu não estiver enganado são de 8 a 10 dias. Pode ser que tenha local que demore mais, pode ser que tenha local que demore menos. Eu vou estar colocando aqui nos comentários desse vídeo tudo o que eu peguei na internet sobre isso. Eu não sou entendedor, pode ser que eu deixe falhas no que eu estou falando aqui. Mas se você achar que é importante essa informação para algum colega seu, alguém que é motorista, repasse esse vídeo. Para essa mensagem estar chegando muito além do que a gente necessita. Porque muita gente deixa para cima da hora. Ah, eu tenho 30 dias, então eu vou deixar aí, quando chegar no 25º dia eu vou renovar. Aí o cara vai renovar lá, vamos supor, eu trabalho com ônibus, eu trabalho com a minha habilitação. Quando chegar o 25º dia, o que vai acontecer? Eu vou lá renovar. Ah, beleza, eu vou lá renovar. Chego lá, eu tenho que fazer um exame toxicológico, que vai demorar 10 dias, 10, 15 dias. Vai passar da minha data limite de renovação. E eu preciso da minha habilitação em dia. Então, eu vou ter problemas. Vou ter problemas. Então, para evitar que num futuro próximo você tenha problemas, é bom ficar atento. Tá ok? Muito obrigado. Se você gostou do vídeo aí, compartilha. Muito obrigado.